Olá, meus amados! Estou aqui para fazer um convite para vocês. Estou com um Instagram novo. Esse Instagram é profissional. E ele vai ter muitas novidades. Arroba Saraluana Taroga. Abaixo, eu vou deixar o link do meu site, meu site Saraluana, onde vai ter vários oraculistas e uma equipe trabalhando para melhor atendê-lo. Todos os profissionais. Vou deixar também a minha raio, o Hebe Raio Saraluana e toda a minha rede social. E vocês vão gostar muito dessa nova novidade. Vai ter oraculista, a carta do dia, sobre signo e olha, muito mais. Siga-me. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Ob tchá. Amém. Axé. Anamastê. Para todos vocês, fiquem todos na paz. Espero vocês. Siga-me. Fiquem todos na paz. Como você vai ter oraculistas? Fiquem todos na paz.